Olá pessoal, novamente aqui Biologia, Série de Viva, professor Wilson Cunha, Escola do Silomeda do Nascimento. Vamos agora continuar a nossa revisão, falando do reino monera. Reino monera é o reino das bactérias e das cianobactérias, que são as algas cianofícias ou algas azuis. Muito bem, vamos logo falando sobre a estrutura das bactérias. As bactérias, elas constituem, elas apresentam, são seres procariontes. Veja, o seu material está disperso no citoplasma, o material bacteriano, o nucleóide. Ela apresenta uma membrana plasmática e na membrana tem uma estrutura que é uma invaginação da membrana, que é chamada de mesossomo, que está relacionado com o metabolismo energético, produção de energia para essa bactéria. Tem ribossomos que são as únicas organelas presentes nas células eucarióticas, tudo bem, células que têm núcleo organizado. Ribossomos que se identifica as proteínas, tem citoplasma. Algumas bactérias têm flagelo, outras não. Tem a parede celular, que é de ácido murâmico e glicosamina. Além disso, já falei do nucleóide, meloplasmática, cápsula. Algumas bactérias têm cápsula. Uma cápsula por fora. Parede celular, já falei, mesossoma. Então, essa é a estrutura básica de uma bactéria. Bom, as algas cianofícias ou cianobactérias, elas têm estrutura semelhante, mas tem algumas coisas diferentes. Primeira coisa, vamos começar de fora para dentro. Elas têm um envoltório viscoso, que é uma camada de mucilagem, uma camada gelatinosa. Essas algas têm. Além disso, tem a parede celular também. A parede celular, só que é uma construção um pouco diferente. Tem a membrana plasmática. Dentro tem os ribossomos, isso aqui é comum. Tem o nucleóide, que é o DNA circular, tanto da bactéria quanto das algas cianofícias. Tem algumas inclusões, algumas substâncias a mais. Só que tem uma coisa que não tem nas bactérias, que são essas lamelas fotossintéticas. Veja, está cheia de membrana aqui dentro. São membranas fotossintéticas. Nessas membranas existem esses grânulos fotossintetizantes, que são chamados de cianossomo. São estruturas que realizam a fotossíntese. São cheias de clorofila para realizar a fotossíntese. Então, essa organela é uma organela fotossintética. Ela é autótrofa. As bactérias são heterótrofas, na sua maioria, mas também tem as bactérias fotossintetizantes. Então, o papel ecológico, rapidamente, são decompositores. As bactérias são decompositores. Participam da ciclagem da matéria, a renovação da bactéria no ecossistema, decompondo a matéria orgânica. Também, fotossíntese é importante, porque as algas cianofícias produzem oxigênio. Cianofícias e bactérias fotossintetizantes também produzem oxigênio. É importante papel para as plantas, para os animais, ok? E o mutualismo. Mutais são mutualistas. Elas fixam o nitrogênio, as bactérias nitrificantes. Elas fixam o oxigênio da atmosfera e passam para a planta. Existe uma relação entre bactérias e plantas na raiz, chamada bactériorhiza. Bactériorhiza, que é bactérias associadas às raízes das plantas. Cerca de 70% ou 80% das angiospermas usam esse tipo de estratégia. A bactéria dá para a raiz o nitrogênio, alguns sais. E a planta dá, através da raiz, glicose, material que é o alimento bacteriano. Muito bem. A morfologia bacteriana. Nós temos aqui alguns tipos, pessoal, rapidamente. Os cocos. Aqui está em latim, tá bom? Mas os cocos são em forma de esfera. Nós temos os diplococos, monococos, pneumococos. Temos os streptococos, em forma de cordão. Pneumococos em duplas aqui, ou diplococos. Temos os estafilococos, em forma de cacho de uva, uma forma colonial. Temos os bacilos, que é em forma de bastão. Temos as pseudôminas, temos a salmonella tife. São bactérias flageladas. Olha aqui, tem um flagelo. Nem todas tem. O mycobacterium tuberculosis, veja aqui. Essa bactéria aqui é chamada de streptobacilo, que tem vários bacilos associados. Clostridium tetane, causador do tétano. Aqui já aparecendo o esporo do clostridium, tá bom? São bastões. Aqui são bacilos. E o último aqui temos os espirilos. Temos o treponema, que é o treponema pálido, que é causador da sífilis. A leptospira, que causa a leptospirose, aquela doença transmitida por ratos, enquanto enchentes, né? Enfim, falta de saneamento básico, leptospirose. Espirilos, que tem forma de espiral. Então, aqui temos a morfologia das bactérias. Reprodução. Bom, primeiro, a reprodução através de chamada ciciparidade de visão binária ou bipartição. Você tem aqui uma bactéria ou uma alga cianofícea. Ela duplica o seu material genético, o seu cromossomo. Duplica também o seu citoplasma e forma duas células idênticas geneticamente. Geneticamente, elas são idênticas, porque as duas surgiram de uma só. Isso é ciciparidade de visão binária ou bipartição. Um aviso importante aqui do lado é que esse processo, até hoje, ele é exclusivo nas cianofíceas. Cianofíceas só se reproduzem através de ciciparidade ou divisão binária. Muito bem. Agora, falando de reprodução que ocorre nas bactérias. A esporulação, que é a formação de um esporo. Como é que ocorre isso? As bactérias, elas duplicam o seu material genético. Olha que bacana. Só que em condições, quando a condição ambiental é desfavorável, a bactéria usa esse artifício, pessoal. Tá bom? Ela duplica o seu material e encapsula ou envolve esse material genético, um deles, através de uma membrana muito forte e até impermeável, que resiste às situações adversas do meio ambiente. E aí ela libera esse esporo, que é uma forma de resistência em situações difíceis, em situações ambientalmente desfavoráveis, através da esporulação, através da formação de um esporo. Esse esporo, quando a situação melhora, eles formam novamente as bactérias. Beleza? E esporulação. A transdução. A transdução, pessoal, é a reprodução, é uma reprodução, é chamada de reprodução sexuada. Por quê? Vamos acompanhar esse esquema aqui. Você tem um bacteriófago aqui, você sabe que ele faz aquele processo de multiplicação, multiplicação viral, chamada de multiplicação lítica. Você tem uma bactéria chamada bactéria doadora. Ela tem dois genes aqui, um gene A+, e um gene B+, aqui no seu nucleóide. Aí, quando o vírus se multiplica aqui, ele fragmenta o material da bactéria, forma os seus materiais, suas peças, suas partes, multiplica também o seu material genético, e aí vai embalando, vai colocando dentro do vírus. Só que acontece, que pode acontecer, na verdade, que esse material fragmentado do DNA bacteriano, ele pode cair dentro de um vírus. Olha, o B+, o gene B+, caiu aqui nesse vírus. O gene A+, caiu aqui nesse outro aqui. Beleza? Esses dois aqui, tem o material genético do vírus mesmo. Mas esses dois vírus aqui, B+, e B+, eles têm material fragmento do pedaço da bactéria. E aí, quando esse vírus, quando esse vírus A+, ele vai lançar esse material dentro de uma outra bactéria, ele vai formar vírus? Não, ele vai formar... Ele não vai formar vírus. Ele vai adicionar a essa bactéria, bactéria receptora, o DNA que estava naquela bactéria que foi destruída. Beleza? Ele foi transportado pelo vírus. E essa bactéria que era A-, ou seja, ela não tinha esse material genético, agora ela ficou enriquecida, aumentou a sua variabilidade genética com o acréscimo desse A+. Está vendo? Aconteceu aqui, foi acrescentado esse material, agora essa bactéria que não tinha esse gene, agora ela tem. Bactéria com DNA recombinada. Isso é transdução, que é o processo de troca de material através de um vírus. Transformação. A transformação bacteriana, aqui um exemplo, uma bactéria que tem o seu material fragmentado, é liberado para o meio externo, esse DNA bacteriano pode atravessar a parede bacteriana, a membrana plasmática, e se adicionar ao material genético da bactéria receptora. Essa bactéria receptora, ela pode, ela vai ser transformada, ela vai, no caso, se esse gene aqui pode transformar essa bactéria em uma bactéria com uma característica a mais, que ela não tinha, que esse material genético da bactéria anterior, da bactéria que enviou, a doadora que enviou esse material genético, acrescenta a essa bactéria receptora. Isso é transformação bacteriana, porque o material genético que uma bactéria não tem, ela recebe, então ela fica mais com uma variabilidade maior, com uma característica que ela não tinha antes. Muito bem, a conjugação. Conjugação é o sexo entre bactérias. Meu Deus, bactérias fazem sexo? Elas têm um tipo de reprodução sexuada, pessoal, que está dividida, que está apresentada aqui em quatro etapas. Primeira etapa, tem uma bactéria doadora F+, e uma bactéria receptora F-. O que é F+,? F+, é uma bactéria que apresenta um fator chamado plasmídeo, um DNA circular extra que apresenta genes de resistência. Então, aqui você tem um nucleóide aqui, normal da bactéria, e tem um DNA a mais, o plasmídeo. Essa doadora, quem tem F+, quem tem F-, quem não tem F-, a doadora que tem, ela pode projetar isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ponte citoplasmática. Isso aqui chama-se pilhe, eu até não coloquei o nome aqui, mas é pilhe, ou fímbria, que é uma projeção da membrana, que projeta e pode acessar essa bactéria receptora. Aí conectou, ó. Conectou, pessoal. Conectou, e aí, olha, o pilhe penetra, faz com que as duas bactérias se aproximem, e aí, essa bactéria tem a DNA polimerase, essa aqui, e faz a duplicação desse plasmídeo. E manda, através desse contato, dessa abertura, para outra bactéria, uma cópia desse plasmídeo. Olha! É como se fosse o espermatozódeo dessa bactéria. Mas não é, só comparando, beleza? Ocorre a transferência, e aí, nesse ponto 4, o que acontece? A bactéria recebeu, ela era F+, F-, agora ela é uma bactéria, F+, inclusive, ela tem agora esse cara aqui, ó, que é o, o quê? O PILI, o FIMBRA, e ela pode fazer isso e transferir para outras bactérias. O nome desse processo de reprodução sexual é chamado de conjugação. Ok, pessoal, doenças bacterianas, tuberculose, a cólera, o tétano, a ranciníase, a sífilis, doença sexualmente transmissível, leptospirose, meningite, difiteria, e também a gonorreia. Eu não coloquei aqui na relação, mas eu falei na sala de aula. Beleza? Ok, gente, se foram as bactérias, uma revisão bem rápida. Então, vou estudar. Um abraço e até a próxima.